Qual seria a expectativa que temos num tratamento de fertilização in vitro? Expectativas de um bebê nascido vivo. Hoje, as mulheres sabem que em casa, a tentativa, a melhor das expectativas é aproximadamente 20% em casa tendo relações. 20% de 5 engravida a 1. E essas expectativas, quando fazemos fertilização in vitro e transferimos um embrião, e falo de um embrião porque na Inglaterra eles transferem um único embrião inicialmente, quando você tem embriões de boa qualidade, até os 37 anos. Eles transferem um único embrião até os 37 anos. Dessa maneira, você terá uma chance de gravidez entre, na primeira transferência e nas subsequentes, entre 20% e 35% quando transferimos embriões. Mas esses embriões são, em geral, um embrião por cada tentativa, um por cada transferência, o que diminui as chances de gestações múltiples, o que faz com que nasçam mais bebês saudáveis, que você tenha menos complicações, que você tenha menos abortamentos por causa de uma gestação gemelar. Então, eles transferem um embrião, menos de 37 anos, a expectativa de um bebê nascido vivo vai ser entre 20% e 35%. Sim, eu imagino que você deve estar soltando aí, mas como assim, doutor, uma transferência a 20% a 35%? Sim, estamos falando também de tratamentos na Inglaterra, onde são tratamentos que não têm biópsia. Ou seja, são embriões que não tiveram biópsia. Estamos falando de bebês nascidos vivos. Quanto engravida? Talvez engravida até 50% de teste positivo, mas esse teste positivo vai ter uma pequena taxa de abortamento que vai diminuir até o bebê nascer. E isto eles consideram durante um ciclo. O que significa um ciclo de fertilização in vitro? Esta é uma dúvida super frequente de vocês, porque as pacientes chegam no consultório e falam Doutor, eu fiz 5 fertilizações in vitro. Na verdade, ela fez um ciclo de fertilização in vitro e 5 transferências. E quando nós falamos de taxa de gravidez cumulativa, que são os dados que estão falando aqui nesse estudo do NICE, taxa de gravidez cumulativa, quer dizer que eu fiz uma fertilização in vitro, um ciclo de fertilização in vitro, ou seja, um ciclo menstrual, onde colhi esses óvulos fértil e aí tive embriões. E terminei de transferir todos estes embriões. Quando eu transferi todos os embriões, completei meu ciclo. Então, aí sim aumenta a taxa de gravidez. Bom, doutor, mas eu tenho 33 anos, com 33 anos e trompas obstruídas, qual seria a minha chance de gravidez? Será que eu tenho só 35? Não, provavelmente você, depois de transferir todos os embriões, terão uma chance de gravidez talvez de 60%, 65%. Claro que terá mulheres que terão 80, que terão um muito melhor perfil, mas nós não podemos generalizar nem o muito bom, nem o muito baixo. Então, muito cuidado quando nós vamos ter as expectativas, e agora sim vocês começaram a entender. as expectativas de gravidez por cada transferência, quando nós não temos biópsia, depois de transferir os embriões, será aproximadamente de 20%, 35% em média, por uma única tentativa. Bom, e aí surgiram vários estudos, e a NICE, que são aquelas recomendações da Inglaterra, de como cuidar essas pacientes, a população, como tratar, o que fazer, eles recomendam fazer 3 ciclos. E por que 3 ciclos? Porque eles já entendem que, se em um ciclo nós vamos ter só um terço das mulheres, ou um pouquinho mais de um terço, ou seja, de 10, entre 3 e 4, vão ter seu bebê, 6 não terão seu bebê no primeiro tratamento de fertilização in vitro. E eu acho que isto sim vocês poderiam tomar para vocês. Então, somos 10 meninas, essas 10 meninas, dessas 10, em cada ciclo de tratamento, vão engravidar, talvez, e terão seu bebê, nascido, vivo, 4. E as outras 6, elas talvez precisem fazer mais uma captação. E essa captação vai nos dar mais óvulos, mais embriões, e maiores chances de ir transferindo novamente embriões e aumentando, assim, a taxa de gravidez. Então, sabemos que em menos de 37 anos nós vamos ter essa expectativa.